Isso eu aprendi, antes de trabalhar para a criança, que a criança odeia levar tapinha na cabeça, apertar a bochecha e você fazer... Quantos aninhos você tem coisinha? Eles odeiam isso. Você tem que tratar de igual. Essa coisa de... que as pessoas... isso chocou muito quando eu comecei a trabalhar na manchete. Que eu falava, vai nós para lá para sentar? Aí empurrava ele, sai, deixa aí. Se não quer sentar, deixa outro sentar. Eu falava assim, essa pessoa diz, nossa, ela empurra as crianças, ela bate. Mas é assim que um amiguinho dele fala. Não é assim, meu amorzinho, você pode botar o pupudinho um pouquinho para lá? Isso aí não existe para eles, entendeu? E na manchete uma vez eu estava eu de minissaia, parada assim. Vou levantar, tá? Eu não estou levantando, levantei. Estou eu de minissaia assim, parada. Estou eu falando aqui, quando eu olhei assim, eu vi um garoto assim, deitado, a cabecinha dele aqui. Aí eu, o que você está fazendo aí? Ele, estou vendo as calcinhas. Eu falei, eu não estou de calcinha, eu estou de shortinho. Eu, está bem, eu estou vendo o teu shortinho. Pensando que é uma calcinha. Eu falei, dá para sair daí? Aí ele saiu. Daqui a pouquinho ele chamou um outro amiguinho. Aí eles dois levantavam minha saia toda hora para ver o shortinho, se era o shortinho mesmo. Isso foi na manchete, que eu não tinha paquita para me dar uma ajudazinha nessa coisa de segurar para não chegar perto. Tinham dois meninos, dois, mas os garotos eram... Não, não.